É isso aí, como parte da programação do aniversário de 81 anos de governador Valadares, começa hoje o FENTA, o Festival Nacional de Teatro aqui da cidade e que vai até domingo. Eu estou aqui com a Nasa Amaral, que é uma das organizadoras do evento e vai trazer mais detalhes pra gente. Tudo bem, Nasa? Fala pra gente, a programação é bem extensa, né? Mas tem teatro aí pra todos os gols? Sim, nós estamos com a programação do dia 24 até o dia 27, com muita coisa bacana pra cidade. Tem espetáculos adultos, infantis, alternativo, na rua. Então, não tem porquê não ir ao teatro, né? Tem coisa pra todos os gostos. Você pode citar um pouquinho aí das peças, alguns nomes das peças e de onde elas são? Sim, olha, nós temos o grupo do Paraná, que abre o festival com um espetáculo infantil muito bacana, que é o Saltimbancos. Nós temos grupos da cidade de Conselheiro Lafayette, que traz um outro infantil, que é os Três Porquinhos, uma fábula interessante pras crianças. Nós temos o espetáculo Geni da cidade de Ubar, que é para os adultos, que já acontece bem mais tarde, bem no final do dia. Nós temos grupos da Paraíba, do Mato Grosso, estão de vários estados brasileiros. São seis estados brasileiros em Valadares, gente. Olha que bacana! É a cultura fazendo uma festa, é Valadares se tornando uma vitrine do teatro nacional. É isso aí, programação extensa, como a gente já disse, e vai ser dividida em três locais, né? Um deles é esse aqui, onde a gente tá, esse teatro bacana aqui. Fala pra gente, quais serão os locais das apresentações? Olha, a gente vai ter uma tenda climatizada, montada na Praça dos Pioneiros. Nós temos o Céu das Artes, que é uma sala de espetáculo muito bacana que tem no Santa Efigênia. E temos esse teatro, que é o Teatro do Imaculada, prontinhos para receber a população gratuitamente. A programação é durante o dia todo? Como é que funciona? A partir das 14 horas até as 23 horas, nós temos espetáculos todos os dias. Quem que faz o FENTA, Nasa? Quem realiza o FENTA é a Companhia de Artes Asa do Invento, esse ano com a parceria da Prefeitura Municipal de Governador Valadares e o apoio dos grupos da cidade, o Grupo Avatar, Catarrizo, Reflexos e outros artistas que se juntam a nós para dar esse apoio e receber essa comunidade de artistas que chega na cidade. Você já disse aí que todas as apresentações são gratuitas, mas é preciso retirar o ingresso em algum lugar e quem quiser também pode dar uma ajudinha, né? Sim, olha, a gente não está fazendo troca de ingressos, não. Mas a gente está pedindo a quem quiser e puder doar um quilo de alimento não perecível e esse alimento vai ser doado para as entidades filantrópicas da cidade. Então, Nasa, muito obrigado, boa sorte aí no evento. Olha, gente, três dias, não. De hoje a domingo, muita programação cultural em Governador Valadares e gratuitamente. Não deixe de participar e você pode ajudar ainda as entidades carentes da cidade. Carla Barros para o Alterosa em Alerta.